A robótica encontrou nas urgências da pandemia um impulso para fazer a tecnologia avançar de forma mais rápida. Se o cliente não pode ir à farmácia, um drone leva o remédio até ele. Com a tecnologia de ponta, é possível também, em apenas 20 segundos, saber se o pulmão está comprometido pela Covid-19. Sem nenhum contato com o técnico em radiologia, o paciente entra numa cabine blindada. A inteligência artificial revela o tamanho da infecção pulmonar e o mapa de calor mostra a área afetada. Quanto antes o médico souber sobre a extensão da doença, maior a possibilidade de cura. As pessoas que estão com sistemas mais leves, eles são acompanhados remotamente e isolados em casa. A pandemia fez o mundo dar uma pausa, mas apesar das dificuldades impostas pelo isolamento social, ela não foi capaz de impedir o avanço da criatividade tecnológica. O mercado de robótica, que já vinha em alta, é um dos poucos que seguem crescendo em meio à crise. Não há números oficiais, mas os especialistas avaliam que em todo o planeta, este setor movimentou cerca de 170 bilhões de reais no ano passado. E a tendência até 2025 é de forte alta nesses números. Os que se dão bem nesse mercado são os que inventam máquinas para facilitar nossas vidas. O robô comandado à distância, celular, computador ou tablet, promete matar bactérias, fungos e coronavírus com raios ultravioleta. Por enquanto, o equipamento está disponível apenas para empresas, mas como toda novidade, a promessa é que logo, logo, a Engenhoca esteja também nas nossas casas. Assim como a gente utiliza o robô para desarmar a bomba, nós estamos utilizando o robô para levar algo que extermina micro-organismo.